grande nação bichar que sejam bem-vindos aula 10 do nosso curso o Trader Empresário e olha eu vou falar uma coisa para vocês viu a gente vai falar do negócio meio chato hoje é chato para caramba você já viu aí essa fórmula na tela e você já se assustou Jesus amado que que eu vou fazer agora pessoal a gente vai falar de uma tria de hoje que a turma não dá muita atenção e muita gente acaba quebrando as pernas pisando na jaca errando feio por não conhecer essa tríade uma delas você até talvez saiba e faz muito tempo que você não passa por isso mas é importante você saber porque mesmo você sem passar por essa situação os outros três passando pode afetar você demais tá lembrando que só que é um curso gratuito tá recomendo você fortemente agarrar aqui desde aula um porque hoje eu vou abordar conselhos que eu já expliquei antes e não vou revê-los tá então mesmo que você não queira voltar para aula um agora vou deixar o link da aula um no final do vídeo e também o link da aula 11 caso ela esteja disponível para você continuar surfando aí tá ok mas que raio de tria de essa tá primeira dela é liquidação é o que eu falei talvez gente que nunca foi liquidado uma vez na vida né segundo é ADL auto delivery e o terceiro que é o insurance fee insurance rate insurance fund que basicamente tem a ver com a mesma coisa pessoal até agora a gente sentou discutiu o setup vale do setup planejou entrada planejou banca cara a gente tá com tudo pronto para começar a jogar agora a gente vai começar a jogar e eu não vou abordar aqui todos os operacionais de corretora porque você já deve conhecer a maioria deles eu vou abordar que só algumas coisinhas assim que ninguém dá muita atenção tá ok e uma delas essa tria de hoje a galera é é aquela coisa se você vai jogar meu amigo você tem que saber as regras do jogo Augusto mas você não tá falando de empresa agora você tá falando de jogo mas o empreendedorismo é um jogo também você vai entrar no determinado mercado você precisa saber qual que é o imposto você saber qual que é o mercado você saber quem tem o cliente você saber como é que funciona a região o ponto que você tá que são as regras do jogo aqui não vai ser diferente tá então vamos falar um pouquinho de como funcionam as coisas dentro da corretora embora você já saiba talvez vale a pena você revisar ou até fixar esse conceito aí deixa eu pegar aqui uma tela tela em branco aqui para gente poder dar uma rabiscada deixa eu esconder isso aqui também não serve para nada então fez o seguinte você tá lá você já viu eu fazer esse desenho vou fazer ele de novo não me xinga tá bom então vamos imaginar que você pegou 10 dólares de imagem né alavancou esses 10 dólares 10 vezes por exemplo e você montou lá uma posição de 100 dólares pessoal é isso aí você tem que tá muito claro né é na sua a sua cabeça assim qual a diferença entre a margem necessária para você abrir uma posição e o tamanho da sua posição ok para corretora a margem não é que ela não é importante entendeu mas o que é importante de verdade é o tamanho da sua posição porque para você ter aberto assim por essa posição vamos por que ela seja um short tem que ter um outro cara em algum lugar do mundo que decidiu também ou um conjunto de outros caras no mundo ou apenas uma pequena fatia de um cara muito grande em algum lugar do mundo que tem lá 100 dólares para poder abrir em long né não é tão simples assim mas vamos supor que esse outro cara em algum lugar do mundo na verdade o que que ele fez ele pegou 50 dólares tá certo alavancou aqui duas vezes e montou uma posição de 100 dólares então você entrou em short com 100 dólares de posição e o cara você encontrou um Cristo abençoado que quisesse entrar em long com uma posição de 100 dólares em algum lugar tá certo já é de se imaginar que esse cara aqui por trabalhar com uma alavancagem menor ele talvez tenha um preço de liquidação muito mais tranquilo de se lidar do que uma pessoa que entrou com alavancagem de 10 vezes lembrando que alavancagem de duas vezes não é mais segura do que alavancagem de dez vezes a gente já discutiu aqui alavancagem no curso e às vezes uma alavancagem de três vezes pode ser altamente arriscado enquanto uma alavancagem de 110 vezes pode ser super tranquila de lidar tudo tem a ver com as coisas que a gente já discutiu nas aulas passadas tá ok bom só que aí o que que pode acontecer gente eventualmente um desses dois caras ele pode ser liquidado o cara não usa stop loss né o cara já bom já tem aquelas coisas que a gente já sabe você já fez besteira não faz mais né então a pergunta é o seguinte se esse cara por exemplo for liquidado né porque o preço foi subindo 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 esse cara foi liquidado o que acontece com esse gente porque assim os tamanhos de posição sempre andam em dois parzinhos então se alguém quer abrir uma posição de $1.000 em longa alguém tem que abrir uma posição de $1.000 em shorts alguém que abrir uma posição de $10 em short alguém tem que abrir uma posição de $10 em longa diferente do esporte onde você não tem liquidação né para que um vendo o outro precisa comprar para que algum compra e o outro precisa vender em futuros você tem o tal da liquidação e você acha de em primeira instância que a corretora ela fica com todo esse dinheiro da liquidação e isso não é verdade imediatamente a corretora ela arruma um problemão porque a corretora vai passar a ser a contraparte desta posição de long porque você ou fulaninho aqui foi riscado do mapa e em teoria se ele foi riscado do mapa o parzinho dele também teria que ser riscado do mapa sem motivo aparente nenhum porque ele vai falar por eu tô em long o preço tá subindo tá tudo dentro do meu setup porque que eu vou ser eliminado do mercado né então para que essa eliminação não aconteça a corretora corretora assume a contraparte dessa posição e ela assume como gente ela assume usando uma grana de um negócio chamado insurance fund tá então toda a corretora séria tem isso muito bem organizado muito bem planejado tá certo para poder justamente assumir essas contrapartes desses três deles que foram liquidados o que acontece se esse cara continuar tendo lucro se esse cara continuar tendo lucro preço continuar subindo etc e tal ele vai comer cada vez mais o insurance fund que é de propriedade a princípio da corretora justamente para poder cobrir as posições sem pares só que chega o momento que eventualmente a corretora pode não aguentar o insurance fund ou fundo de seguro da corretora pode não aguentar e aí você sabe que a corretora vem mesmo em lucro mesmo estando bem mesmo estando tudo 100% do seu lado a corretora pode vir aqui e fechar sumariamente a sua posição sem dar maiores explicações e o motivo é muito simples ela simples ela já deu essa explicação tudo isso que eu tô falando aqui quando você clica lá no aceito 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 você tá aceitando isso você tá aceitando olha é o seguinte em casos extremos a corretora vai ser a sua contraparte só que eu vou poder fechar a sua posição a hora que eu bem entender tá bom hora que eu bem entender na verdade não é bem assim tem uma regra mas eu não vou me aprofundar nela porque ela não é importante para o nosso setup aqui tá certo só a respeito disso porque eu não vou explicar toda a regra gente eu preciso dar uns parênteses aqui e colocar o seguinte você tem que compreender vamos pegar o mundo técnico por exemplo você tem um físico teórico o físico teórico ele fica fazendo um monte de contas nem ele sabe porque tá certo aí eventualmente encontra alguma coisa bacana em meio a tantas que ele estudou e não serviu para nada eu sei que eu estudei físico aí a hora que ele pega alguma coisa que funciona ele dá na mão do de um engenheiro aí o engenheiro vai falar por esse negócio funciona dá para fazer uma placa de circuito fazer uma armação de contrato crédito dá para fazer um projeto de bioquímica né enfim então ele vai pegar algo que o um extra teórico descobriu e vai descobrir um próprio use um uso apropriado para aquela descoberta e transformar o que era teórico em algo realmente prático e bacana né aí você tem um cara técnico o cara técnico ele vai pegar o cara a ideia do engenheiro e vai fazer acontecer e por último você tem um cara operacional que o cara que vai meter a mão na massa e vai ter realmente trabalhar fazer com que aquilo tome forma então você não pode ser o cara 100% operacional que não tem conhecimento de nada mas você também não precisa ser o trader hiper teórico que sabe as marcações sabe tudo que não sei o que lá mas também não consegue botar alguma coisa em prática né então você tem que ser um cara meio tem que ter um pouco de tudo mas você tem que ser um cara eu diria que um cara mais técnico né mais engenheiro do que um cara 100% operacional que só aperta botão um cara 100% teórico só fica divagando riscando gráfico não faz porcaria nenhum tá por isso que eu não vou me aprofundar tanto vou deixar aqui que realmente interessa desculpa eu demanei mas achei importante explicar para você mas se você quiser saber de toda a forma técnica a gente pode discutir aqui numa aula B né aí dá para pegar a aula 10b aí a gente fala ela mais profundamente sobre isso mas voltando aqui a vaca fria é o seguinte como é que isso vai te afetar na prática primeiro vamos lá em linhas gerais deixa eu apagar essa árvore esquerda que eu vou começar do dinheiro do zero tá então em linhas gerais tá a corretora ela inicia com determinado montante tá certo dentro do insurance fund tá e ela acredita que por vários estudos etc e tal e blá 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 aquele dinheiro seja suficiente tá só que quando uma pessoa é liquidada e aqui está a fórmula de liquidação tá essa fórmula de liquidação ela foi alô ela foi ela ela a fonte dela é a bairro citar eu não uso a bairro sempre operar nem a pau mas em termos de literatura bairro tem bastante literatura porque a gente aqui leva em conta essa daqui é uma fórmula super abrangente leva em conta é o ano em molde rede molde duas operações abertas em direções diferentes etc e tal parece complicado mas não é tão complicado assim a gente já estudou que para você saber mais ou menos aí o teu preço de liquidação você pega um e divide pela liquidação pela alavancagem que você usou né então um dividido por 10 se a matemática não mudou deu 0,1 então em teoria né se o preço andar opa para aí em teoria se o preço andar 10 por cento contra você quando uma alavancagem 10 vezes é usada você vai ser liquidado tá se você quiser alavancar 50 vezes é um dividido por 50 né se a matemática não mudou vai dar 0,02 que é 2 por cento então se o preço andar 2 por cento contra você você é liquidado só que que na prática não é assim por quê que na prática não é assim vamos fazer um experimento aqui olha eu tô aqui com a bing x aberto por sinal bing x minha corretora ouro minha corretora que eu sou apaixonado hoje por vários motivos não vou discorrer aqui sobre ela sobre eles mas para mim hoje ela dá um pau em baia na cidade de guete dá um pau em o que dá um pau na bich em todo mundo e ver também você quiser criar sua conta dela tem 20% de desconto de um dinheiro que era para ser minha comissão mas eu não transformei isso em desconto de verdade para você o link tá aqui na descrição do vídeo tá então vamos lá se eu pegar aqui por exemplo eu tô aqui no Bitcoin 50 vezes de alavancagem eu vou colocar aqui um preço aqui por exemplo vai 67 mil beleza e vou colocar aqui por exemplo 100 dólares em teoria em teoria tá se eu fizer essa conta aqui deixa eu só fazer uma coisa que eu vou fazer aqui a conta com vocês eu não ia fazer a conta ia fazer a conta na calculadora mas eu vou fazer a conta aqui com você para poder dar tudo certo aqui peraí deixa eu fechar olha só que eu vou fazer vamos trazer o Excel para cá pronto Excel veio o Excel veio tá então vamos pegar aquela simulação lá né se eu pegar aqui 67 mil né e eu eu vou alavancar isso aqui 50 vezes então basicamente eu vou pegar um dividido por 50 opa a 0,02 né se eu pegar um menos 0,00 o dedo rápido um menos 0,02 vai dar 0.0 98 por cento ou 0 98 por cento se eu pegar isso eu vou fazer isso aqui e multiplicar por 0.0 98 se eu tiver entrando em long com uma alavancagem nossa isso aqui não tá certo não será que é isso mesmo eu escrevi fiz certo aqui ó é isso mesmo eu tô achando que é é então se eu entrar com uma alavancagem de 50 vezes tá é em 67 mil o meu preço preço deveria ser 65 660 vamos ver se é isso mesmo que acontece lá na corretora porque é uma das coisas que é muito legal na Bing X outras também tem né é se você vier aqui e colocar montar a tua posição ela vai colocar o teu preço estimado de liquidação para long e o teu preço estimado de liquidação para short aí vou lá pô Augusto lá não tava dando 65 600 60 deixa eu pegar minha cola aqui cola cola 65 660 por que que aqui tá dando 65 936 vamos voltar lá para o Excel 65 936 aqui 65 936 né se eu pegar e subtrair um do outro se eu pegar e subtrair um do outro e pegar esse montante e dividir aqui da minha entrada vai dar 0.4 por cento e onde veio esse 0.4 por cento peraí vamos fazer uma outra mágica vamos fazer uma outra mágica vamos supor que ao invés de eu entrar nesse preço de 67 eu vou entrar em 67 e 500 belezinha e aqui ele tá me dando o preço de liquidação de 66 429 vamos fazer a conta de novo lá 67 500 tá 67 500 e eu já esqueci era 60 e quanto para aí deixa eu pegar minha cola aqui 66 429 aqui é 66 429 quando na verdade eu estaria esperando alguma coisa em torno de 98 por cento desse valor aqui belezinha né agora por que que dá essa diferença mesma coisa pega um menos o outro você vai ver que vai dar um número cabalístico pega 279 aqui divide por esse cara aqui ó 4 por cento é 4 é que eu não tô considerando os centavos aí né gente então 0,4 por cento ou 0,4 por cento perdão ou 0.004 de onde vem esse mar dito 0.4 por cento e hoje onde que vem esse 0.004 por cento de onde vem esse número aí de onde vem esse número gente pelo amor de deus que a gente precisa saber porque parece ser um número mágico mas não é um número mágico não tá certo só é o seguinte quando você é liquidado além de perder toda a sua margem você ainda paga um negócio que em alguns lugares é chamado de maintenance margin em outros lugares é chamado de insurance fee todas as corretoras cobram isso de uma maneira ou de outra e aqui não vai ser diferente por exemplo a finance a última atualização dela tá dizendo aqui que por exemplo a bitcoin é dois por cento para eterno é três por cento para qualquer contrato com 50 vezes doja quatro por cento enfim a bing x gente ela coloca aqui é 0,5 por cento no texto no texto original e hoje isso aí está valendo 0.4 por cento então além de você ter a margem para segurar sua posição você precisa ter mais um golinho porque se você for liquidado esse 0.4 por cento que era 05 agora 0 4 na baiana se é 1 2 3 é caro para caramba é uma coisa chamada insurance fee ou taxa de seguro e é justamente um dinheirinho que ele é separado para poder alimentar o dia só tá soltando o sinal dos membros aqui é para vir alimentar esse tal do insurance fund estão todo mundo que é liquidado paga né essa taxinha aí que dependendo do tamanho da posição pode ser uma taxona uma bela de uma taxona porque lembra né se eu alavancar 10 vezes se eu alavancar 20 vezes se eu alavancar 6 vezes se eu alavancar a mão de vez aí a coisa fica brincadeira isso não tem função da não tem conexão com a alavancagem isso é em cima da margem mesmo tá foi só para te dar um sustinho então não importa o tamanho da posição é isso aí tem tudo a ver com o tamanho da margem tá e esse dinheirinho ele vem todo aqui para poder alimentar o insurance fund tá então qual que é a ideia isso daqui deve oscilar para cima se lá para baixo se lá para cima se lá para baixo só que se ele começar a cair muito e a corretora precisa tomar uma decisão porque ela vai ficar sem dinheiro para poder ser a contraparte das posições em aberto cujos parzinhos foram liquidados e aí é onde entra o negócio chamado alto de leverage em que é desalavancagem automática e isso se resume na prática no fechamento da posição o que que você precisa saber primeiro e você ser liquidado pelo menos na bing x sempre vai ser 0,4 por cento mais caro do que se você encerrar uma posição no prejuízo então eu já passei por essas situações assim você ah deixa liquidar essa porcaria né E aí é a pior decisão que você pode tomar a primeira decisão horrível foi não colocar stop-loss a segunda decisão catastrófica é você continuar botando margem para aquele negócio não ser não encerrar e a decisão pior possível burro imbecil sem noção é você se permitir ser liquidado se às vezes é liquidado acontece ou não deveria acontecer mas tá bom mas quando você você deixa ser liquidado agora vai ser liquidado agora vai ter você ainda para pagar mais caro do que você imagina e dependendo do caso gente porque ainda acontece o seguinte uma liquidação é uma compra mercado uma venda mercado e eventualmente esse processo de liquidação ainda pode roubar mais margem da sua conta para poder pagar o gap de preço entre o seu preço de liquidação que aparece aí na tela enquanto a corretora efetivamente fechou a sua posição principalmente incrível você sabe que os movimentos são assustadoramente bruscos de vez em quando e sei lá seu preço de liquidação era como a gente falava lá 66 e 500 mas a velocidade do preço permitiu que o seu long fosse é liquidado não não é 66 e 500 mas 66 e 300 essa diferença você ainda paga e pode deixar até sua conta negativa e eu já vi isso acontecer legal não ao gosto do céu que que eu faço agora com esse monte de informação que você me deu a primeira é nunca mais se deixe ser liquidado principalmente se você é fãzinho da bairro mas que você vai pagar uma uma fortuna em outras corretoras você também vai pagar na big x é só 0.4 por cento a segunda coisa quando você abrir uma posição você vai ter essa informação vou abrir aqui uma posição a mercado vou dar um open long aqui eu tô na conta demo tá você vai ter um negócio aqui chamado a de helio é o alto de leverage system beleza não e a corretora quando ela precisa quando ela vê que ela tá sem ninguém é o será que ela tá precisando sustentar muita posição em aberto que todo mundo foi liquidado ela vai começar dos mais alavancados com maiores lucros por os menos alavancados com menores lucros isso que você precisa saber e e aqui você tem uma barrinha de energia você tá vendo aqui essa barrinha deixa eu dar um zoom nela aqui ó você vê a barrinha de energia aqui ó ó a barrinha aqui no caso esse long tá com a dl só com uma barrinha de energia à medida que o risco de desalavancagem automática vai aumentando essas barrinhas vão enchendo quando tá tudo cheio é muito muito provável que você será o próximo trailer a ser chutado dessa operação sumariamente com o seu acordo com o seu consentimento que você clicou lá não aceite o saco não então pessoal nessa aula preciso deixar você falou que você tem que observar no dia a dia você tem que observar que embora eu faça sempre essa conta como eu havia mostrado aqui para vocês né é tipo alavancagem de 10 é um sobre 10 né que dá 10 porcento uma alavancagem de 1 sobre 50 é 2 porcento de movimentação contra no preço você ainda precisa incluir nessa conta o insurance fund ou maintenance margem dependendo de como a corretora chama aí tá certo você pode mais uma vez observar isso aqui opa e definir você pode ver isso aí acontecer aqui no preço de liquidação que nunca vai bater com a liquidação teórica calculada dessa maneira é muito aproximado é muito pertinho dá uma boa noção mas você precisa ficar esperto para poder levar isso aqui em consideração na prática tá beleza não deixo aqui mais um pouco do meu conhecimento para vocês isso é super importante você não pode xingar a corretora você não pode meter a boca na corretora isso é uma regra que tem todas elas umas cobram mais outras cobram menos tá e amanhã depois se você tiver alguma posição em lucro e boa e às vezes pode acontecer até ser até em prejuízo tá aconteceu uma vez comigo na bairro assim numa posição de ltec no início de 2021 naquela queda brusca eu tinha uma posição em prejuízo que faltou contraparte e ela foi fechada pelo auto delivery e era uma posição de responsa tá então pode acontecer com todo mundo gente na minha história de trade aconteceu uma única vez e foi na bairros ter uma posição fechada em lucro por causa do auto delivery mas eu vou te falar uma coisa posição ou tava em prejuízo né posição em lucro pode ser fechada toda hora a qualquer momento e você não tem com quem piar tá bom pessoal esse é o momento de você de repente agradecer um pouquinho por eu ter passado esse conteúdo para você e você agradece um jeito muito simples deixa aqui o seu like deixa um comentário nem que seja pequenininho só para o YouTube para por esse vídeo aí é legal tal né é compartilhe com todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo tá se você for atrás você vai encontrar literatura na bairros sobre como calcular o seu preço de liquidação e bastante a fundo você vai pegar informação a respeito do fundo de seguro e como ele é mantido aqui na bairros e tem bastante literatura lembrando que é porque o insurancir o insurancir o insurancir o insurancir o insurancir ele é cobrado por todas as corretoras aqui na bairros é um pouco obscuro de como isso é cobrado já na bing x ele explica bonitinho como é que é o processo de auto delivery aging e quanto você vai pagar coloca até exemplos práticos que a mim não interessa né porque o que importa para gente a filosofia por trás disso mas você pode fazer um dia atrás e fico feliz de dizer que neste momento com atualização de 0.5 para 0.4 a bing x está cobrando talvez a menor taxa de é seguro aí do mercado tá Último recado ser liquidado por acidente pode acontecer ser liquidado na calada da noite porque você deixou um stop é uma grande meleca que você fez agora deixar uma posição para ser liquidada meu amigo minha amiga eu espero que depois desse vídeo você nunca mais faça isso forte abraço para vocês excelentes três aí e vamo que vamo